Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando um novo módulo intitulado Temas que sempre caem no Exame Nacional de Acesso ao Profete. Nós vamos ter uma série de aulas inseridas neste módulo, vamos utilizar questões dos exames anteriores e em cima dessas questões nós vamos abordar temas que são recorrentes nesses exames. O primeiro tema que nós vamos abordar hoje, que vem se repetindo em todos os exames, nos três exames de acesso ao mestrado, é a relação educação e trabalho. E para trabalhar esse tema, educação e trabalho, nós vamos abordar aqui mais especificamente dois grandes pensadores que toda seleção também se fazem presente na bibliografia, são citados pelos autores dos textos que compõem a bibliografia, que são justamente Karl Marx e Antônio Gramsci. Então nós vamos abordar essa relação entre trabalho e educação e vamos focar aqui mais especificamente em uma questão que foi aplicada no primeiro Exame Nacional de Acesso, a questão de número 20. Vejam só o enunciado da questão. A relação entre trabalho e educação foi referenciada por clássicos pensadores das ciências sociais, como o alemão Karl Marx e o italiano Antônio Gramsci. Estes dois críticos do capitalismo apontaram como demandas para uma educação alternativa ao projeto dominante do capital, exceto... Então, pessoal, nós temos aí dois grandes pensadores, Marx e Gramsci. Marx pertence ao século XIX e Gramsci ao século XX, mais especificamente a primeira metade do século XX. Gramsci não chegou a conhecer todos os textos de Marx. Muitos dos textos de Marx, como por exemplo a ideologia alemã, só vieram a ser publicados décadas depois de terem sido escritos, assim como outras obras de Marx. Mas o que nós podemos falar aqui dessa relação entre trabalho e educação é que em ambos nós temos um papel muito importante dado ao trabalho. Quando a gente considera aqui a relação trabalho e educação, nós podemos ver que o trabalho ele faz parte da centralidade do mundo educativo. Vale lembrar que tanto Marx como Gramsci não chegaram a produzir compêndios, obras específicas sobre a educação. Então, o que nós encontramos em Marx e em Gramsci no que diz respeito à educação está disperso, está meio difuso em suas obras. Então, em determinadas obras nós encontramos alguns trechos que fazem referência ao mundo educativo. Mas o que a gente pode dizer é que, de fato, Marx não chegou a se deter mais especificamente sobre o tema da educação. Vale lembrar que a sua principal obra girava em torno da crítica à economia política. Então, o que a gente pode dizer aqui é que, para ambos, o trabalho surge como um tema central. Quando a gente considera as obras de Marx, aquelas às quais nós fazemos mais referências ao abordar o tema educação e trabalho, a relação educação e trabalho, nós podemos destacar aqui três obras, Manuscritos Econômico-Filosóficos, Crítica do Programa de Gota, e, obviamente, a gente não poderia esquecer o próprio Capital. Então, nessas obras, Marx, de maneira bastante difusa, trabalha o tema da educação, mas, lembrando, não foi algo que ele, de forma demorada, se deteu. A gente encontra realmente muito difuso isso em seus textos, trazendo a importância de considerar o trabalho como um princípio educativo, justamente com o objetivo de quebrar essa dualidade que já é milenar. Essa dualidade, trabalho manual e trabalho intelectual, ela já se faz presente há milênios. E, talvez, quando a gente analisar os itens dessa questão, isso vai ficar um pouco mais claro, como os dois abordam a relação educação e trabalho. Então, uma vez já visto aqui o enunciado da questão, nós vamos agora fazer a leitura de cada item e explicar detalhadamente cada item que compõe essa questão. Obviamente, quando a gente faz comentários a uma questão, a gente também está fazendo uma revisão daquilo que a gente já veio discutindo em cursos anteriores. Seja qual a bibliografia for, no próximo processo seletivo, a gente não pode deixar de lembrar que a relação educação e trabalho sempre vai estar presente na bibliografia da seleção para o acesso ao profeta. Então, não importa que autor for, que pesquisador for, a gente vai sempre se deparar com essa relação educação e trabalho. E é importante aqui a gente compreender muito bem por que o trabalho é tão importante, por que o trabalho é visto como um princípio educativo, não só para os dois, mas também para praticamente todos os autores que compõem a bibliografia da seleção de acesso ao profeta. Então, vamos aqui analisar cada item de forma detalhada e eu acredito que para aqueles que ainda estão um pouco em dúvida ou mesmo confusos sobre essa relação educação e trabalho, não entenderam muito bem, porque às vezes quando a gente faz a leitura de algum artigo que faz referência a essa relação educação e trabalho e quando a gente não tem leituras no assunto, isso pode parecer um pouco confuso. Então, a gente que já vem estudando isso já faz um bom tempo, já faz leituras de outras obras marxistas, marxianas também, isso para a gente parece ser um pouco mais comum. Então, fica mais fácil a gente abordar isso. Mas eu acredito que para vocês, após os comentários que nós vamos fazer aos itens dessa questão, essa relação educação e trabalho vai ficar bem mais clara, ok? Então, vamos lá fazer a leitura agora dos itens. Item A. A articulação entre formação geral e técnica, possibilitando aos trabalhadores uma formação integral que os capacitasse para enfrentar os desafios do mundo capitalista. Então, pessoal, nós temos aqui uma relação muito importante, a integração da formação geral com a formação técnica. Essa formação geral a gente pode entender como uma formação voltada para a vida, em todos os seus sentidos, em todos os seus campos de atuação. Ou seja, conhecimentos necessários para a gente agir no mundo. Já no que diz respeito à formação técnica, a gente poderia até utilizar aqui a própria etimologia da palavra, fazendo um estudo aqui, etimológico da palavra, a gente faz referência à arte, à ciência. Então, fazer uma articulação entre a formação geral, os conhecimentos gerais, que são necessários para a gente viver em sociedade, viver socialmente. E aqueles conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos, ambos propunham a integração desses dois tipos de conhecimento, conhecimento geral e o conhecimento técnico, conhecimento científico. Daí, aqui, a gente vê a nomenclatura, a formação tecnológica, escola politécnica, de várias técnicas, várias ciências. Então, Marx sempre propunha essa ideia de que os jovens deveriam ter uma formação que integrassem esses dois tipos de conhecimento. E era importante destacar que ele fazia questão de ressaltar que esse conhecimento científico deveria ser bastante rigoroso. Porque é justamente o conhecimento científico que iria possibilitar as pessoas a terem uma compreensão mais próxima da realidade. E aí, eu faço até uma referência a uma obra muito conhecida de Marx e Engels, que é a Ideologia Alemã, que, por sinal, Gramsci não chegou a conhecer essa obra. Uma obra muito importante na qual Marx e Engels falavam sobre a Ideologia Alemã, como os alemães viviam nesse âmbito da ideologia, ou seja, nessa compreensão equivocada da realidade. Não se trata de uma compreensão mentirosa. Isso é importante destacar. A gente não pode dizer que essa ideologia, na perspectiva de Marx e de Engels, fazia referência a algo mentiroso. Não se trata de uma visão mentirosa, mas sim de uma visão falsa da realidade. Então, essa ideologia existente na Alemanha, isso é uma crítica que eles faziam aos críticos alemães, essa ideologia impedia esses alemães de compreender a realidade, se aproximarem da realidade. E aí que vem justamente o conhecimento científico. A importância do conhecimento científico está em justamente quebrar esses paradigmas da ideologia existente e fazer com que essas pessoas vissem ou mesmo se aproximassem cada vez mais da realidade. Quando a gente fala em consciência alienada ou pessoas alienadas, considerando o que Marx trazia essa ideia de alienado, consciência alienada, daí a gente também pode fazer uma referência à própria etimologia, alienada, alius, alheio do outro, ou seja, uma consciência alienada é como se fosse uma consciência alheia, uma consciência que não lhe pertence. Obrigado. 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 Obrigado.